Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos ver o pessoal aqui Obrigado vocês pela presença É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente A gente sempre gosta de fazer o show Para as pessoas aqui no Guarulhos Deixa eu conhecer o pessoal, tudo bem? Tudo bem Seu nome mesmo? Maia Tudo bem, prazer Prazer Você está meio incomodada? Não Não, está tranquilo? Tranquilo Não pode dar a mão? Obrigado, viu? Obrigada Está incomodada? O que é? CC? Ah, não sei É CC Ou é cocô? Cocô? Tudo bem Tranquilo Seu cabelo é tão bonito É Garnier? É... Não, é... Não lembro É vela, né? Não sei Seda Você pode... Você é simpática, viu? Obrigada Obrigada Já dei a mão Tipo, desencosta Obrigado Você veio com o pessoal ali, né, Maia? Sim Simpática Tá bom Bem simpática você Obrigado Tudo bem? Tudo Seu nome? É Elisante Você veio com quem? Eu venho com a minha filha Eu estou lá em cima Ué, sua filha? Você tem filha? Minha filha Tem quantos anos? Acho que cinco Cinco? Eita, nós Tá errado Oi? Cinco aninhos? Ué Mas não podia subir Mas não podia subir com cinco anos aqui Tinha até um menino de 13 e a gente tirou O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei também Não sei também Mas tudo bem A gente deixa você hoje Uma exceção, tá bom? Tá bom, então A gente vai fingir que você não está aí, hein? O que que é? Então, obrigado De nada Vai lá, Edu Também não sei Estava curtindo o show também, né? Tudo bem, querido? Tudo bom Bom seu nome? Delu Você veio com quem? Com a Ingrid Ah, legal Você está gostando do show? Estou sim Primeira vez? Primeira vez Ah, legal Obrigado por ter vindo, viu? Valeu mesmo É bom esse show, né? Está cheiroso Diferente, né? Diferente Nunca senti Nunca senti perfume assim É bom, né? Bom Legal Obrigado por ter vindo, viu, cara? Comprou onde? Oi? Comprou onde? O perfume? Perfume Foi lá na 25 É de Marshall Obrigado por... Valeu Obrigado por ter vindo, viu, cara? Parece que muda Muda? Muda Como assim? Não sei Fica cítrico, fica madeirado Pode tomar madeira E ele fica assim na mão Cítrico, madeirado Obrigado, viu, querido? Valeu por ter vindo aí, viu? Valeu Encostei Ele fica também É complicado Tudo bem, meu amigo? Vai lá Depois eu falo Tudo bem? Qual que é o seu nome? Fabiana Fabiana Vem com quem, Fabiana? Vem com meu marido e minha filha Ah, cadê a galera da Fabiana? Deixa eu ver Dá para ele ver aí? Ah, está ali Seja bem-vinda, tá? Fabiana, né? Isso Perfeito Qual que é o seu nome? Fernanda E a Fernanda? Vem com quem, Fernanda? Vem com as minhas amigas Ah, a galera está lá em cima Já tinha sido hipnotizada? Não Sensação? Não sei Não sabe, nem eu Mas tudo bem Vou dizer o seguinte Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco Cinco Mais cinco? Dez Levanta as suas mãos assim Levanta assim para a galera ver Eu vou passar aqui e você conta Pode ser? Vamos lá? Certinho, hein? Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Perfeito Obrigado, tá? Está certo? Está errado Errado, né? Falou errado, né? Muito errado Muito bem errado Bem errado, né? As pessoas não sabem direito, né? Seu nome mesmo, esqueci Fabiana Fabiana que veio com a marida e a filha, né? Isso Ela errou feio, né? E é coisa que aprende aonde? Na escola, né? Até em casa, quando está pequenininho, né? Mostra para ela Levanta as mãos aí para a gente ver Isso, as duas eu vou passar, você conta Traz mais para que eu sou pequenininho também Isso, assim, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, bete, oito, nove, dez É isso aí Entendeu? Entendeu? Sim Viu que você errou? Sim O que você errou? O número bete O bete É isso aí Pode abaixar a mão, ela não sabe Quem não sabe é o quê? Burro É burro Questão de conhecimento, né? Depois eu vou perguntar para você Você conhece a Branca de Neve? Não Não? Não conhece aquela dos anõezinhos? Branca de Neve e os... E os bete-anões Ah, esse você conhece O James Bond também conhece Que é aquele que é o zero, zero Bet É, zero, zero, bet Isso Entendeu? Sim Perfeito É, vamos lá Perfeito, né? Seu nome? Tito Hã? Lagartixa Lagartixa, tá Não sei o que vocês estão rindo É nome comum, cacete Não sei, não entendi nada Lagartixa Você veio com quem aí? Meu esposo e meu sogro Cadê o esposo? Cadê ele? Tá filmando ainda Você tá só na gravação E seu sobrenome, qual que é? Tixa Tixa Lagartixa, Tixa Tá, legal Vocês são casados legalmente no papel? Ah, tá Há quanto tempo? 13 anos Nossa Legal Ele pegou seu nome? Você pegou o nome dele ou não? Como que ele chama? Como ele chama? Everton Do quê? Everton do quê? Duarte Ah, ele não leva o Tixa, então Não pegou o Tixa É, não pegou Não, acho que não Pegou o Tixa Legal Tudo bem Você é famoso nas redes sociais, não é? Um pouco É? Qual que é o seu arroba? Tixa Anderline Lagartixa Ah, Tixa Anderline É o inverso, tá É que às vezes É que já tinha, acho que Lagartixa, Tixa Não é? Aí não conseguiu Aí você inverteu Tixa, Anderline Tixa É, porra Eu já sei Quanto seguidor você tem? Mais de um milhão, provavelmente Mais 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 um, um milhão é pouco Tá aí pra cima Podemos tirar uma foto com você? Pode Você marca a gente? Eu quero tirar, quero sair nessa foto aí Vamos trocar aqui com a Elisânia Com a nenenzinha aí, é Com a pequenininha Levanta aqui os dois Você troca com ele? Você troca com ele? Troca Então troca Senta aqui Isso Você marca a gente Dá uma moral pra nós, tá bom? Tá bom Aproveita pra sair Só encostar aí pra gente Ele é famoso Aproveita pra sair Obrigado, aí você marca a gente Pessoal Essa foto tá indo agora Pro nosso Instagram Tá agora Tem umas instruções lá Se você seguir as instruções Você tá concorrendo a um par de ingressos VIP Tá bom? Tá indo agora Já vou lançar pra lá Vou lançar pra lá Tá? Obrigado Obrigado Valeu Valeu pela foto, Jorge Obrigado É, Jorge? Não Qual que é? É a lagartixa Ah, lagartixa Porra Confundi Então vamos lá Vai lá Joga o pó Ah, não Só sentiu com o olho fechado Agora vazou Tá bom Não tem problema Vamos lá Foi ela? Então vamos Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui Um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo Toda vez que eu jogo Esse pó no rosto De vocês Vocês voltam Naquele estado gostoso De hipnose Imediatamente É gostoso, né? Muito bom Muito bom, né? Olha só Jogou o pó no rosto Entra em hipnose É bom demais Olha só Tudo bem? Bom Aqui eu vou jogar o pó Por isso que eu faço Diferente, né? Tudo bem? Oi E aí, Jorjão Você curtiu o show? Ela é gaticha Ah, desculpa Aqui é muita gente Eu esqueço Desculpa aí, tá? Agora eu tô preso aqui Tudo bem? Acabou aí? Ah Peraí, eu tava postando Peraí Tem um negócio aqui antes Vamos aí Tudo bem? Tudo bem? A gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar conversando A noite inteira comigo Ou você quer dormir O que você quer? Quer dormir O que que é? Desculpa, desculpa Você tá Nossa Tá, mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Abre a mão Abre a mão Abre a mão Não, não Eu vou jogar o pó só na sua mão Abre a mão O pó não tá ruim Você sabe? Sei Você tá incomodada O que que é? Você é? Não sei Mas então abre a mão Abre Eu vou jogar só o pó na sua mão Segura Segura Sua mão tá cheia de pó hipnótico Esse pó se você jogar no rosto Você dorme Então se você quiser ficar conversando comigo A gente fica Se não é só jogar o pó no rosto Uma salva de palmas Para os nossos astros Tchau 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 Tchau